Música pra você agora! Vamos receber muito bem a dupla Rick Renner no Revista da Cidade. Uma noite toda cheia de segredos e as lágrimas de um homem, sangue do seu coração. Não tente entender porque a bebida é companheira, nem tão pouco que significa saideira. Apenas pegue no meu bolso o telefone dela, liga diz que eu estou aqui por causa dela. Faça ela entender que meu motivo pra beber é sede pelo beijo dela. Bote outra dose de bebida, ninguém move o que mata amor que estante. É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer, nem amigo e nem amante. Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber, que ela é dona desse porre. Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer, que de amor aqui se morre. Não tente entender as lágrimas de um homem, não tente desvendar mistérios da paixão. Paixão é como a noite toda cheia de segredos e as lágrimas de um homem, sangue do seu coração. Não tente entender porque a bebida é companheira, nem tão pouco que significa saideira. Apenas pegue no meu bolso o telefone dela, liga diz que eu estou aqui por causa dela. Faça ela entender que meu motivo pra beber é sede pelo beijo dela. Bote outra dose de bebida, ninguém move o que mata amor que estante. É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer, nem amigo e nem amante. Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber, que ela é dona desse porre. Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer, que de amor aqui se morre. Bote outra dose de bebida, ninguém move o que mata amor que estante. É gostar de uma mulher que não me ama e não me quer, nem amigo e nem amante. Deixa eu sofrer, deixa eu chorar, deixa eu beber, que ela é dona desse porre. Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer, que de amor aqui se morre. Liga pra ela saber, pra ela vir me socorrer, que de amor aqui se morre. É coisa boa! Como é bom curtir música boa, né, gente? Por isso convido você a ficar até o final do Revista da Cidade, porque tem muito bate-papo e muita música com o Rick Renner, com a gente aqui. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo também com o Marcelo Bandeira. Por isso...